E olha só, o fim de semana vai ser de festa, vai ser de emoção, vai ser de muita coisa boa. E o balé da Academia Corpus tem se preparado para um evento tradicional na cidade. E convido a você. Está chegando a fantástica fábrica de chocolates. O balé da Academia Corpus, Festival de Dança 2024, no Sesc Lasses, próximo sábado, dia 7. O espetáculo maravilhoso que vem contando a história de uma criança herdeira da maior fábrica de chocolates do mundo. E ela não larga a família dela em hipótese alguma. Sabe por quê a mensagem? Porque o que mais importa para o Charlie, a criança, o personagem principal do nosso espetáculo, é a família. Então, sem a família, para ele não adianta ganhar o mundo que foi oferecido para ele. E nesse sábado, dia 7, 19 horas, no Sesc Lasses, aguardo todos vocês. Venham prestigiar o balé Corpus. Olha, muito bacana, viu? Uma tradição realmente em nossa cidade. A Academia Corpus, o Balé Corpus, todos os colaboradores, pais e dançarinos estão de parabéns. A gente deseja sucesso para mais essa edição do Festival de Dança. A gente deseja sucesso para mais essa edição do album, pode ser maiores.